Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Bruno Freitas, instrutor, Diego Menezes, coreógrafo, trabalho em conjunto, o Mó é Diego Menezes e também as palizas, Stephanie Freitas, tá bom? E os dirigentes, os repertórios são variados, o agradecimento primeiro a Deus, segundo a toda a comparação e ao nosso vereador, Paulo Luizão, pelo apoio incondicional. Com vocês, vou muito pise em julgamento! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.